Eu não vou passar de morrer, mas esse ano eu não vou Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo a fome Pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem Eu não vou passar de morrer, mas esse ano eu não vou passar de morrer